Fala meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, tô botando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, meus amigos, como que pega o Elétrico V2, o Elétrico Clown, mano. A segunda parte aqui do estilo de luta elétrico que você pega lá no primeiro mundo, beleza? Então nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo e tudo que você precisa fazer pra você poder ter acesso a um dos melhores estilos de luta do jogo, tá? Se não é o melhor, meu amigo, está no top 3 melhor estilo de luta do jogo, se tu não tem ele, eu te aconselho gentilmente a pegar estilo de luta, porque com certeza vai te ajudar não só a upar mais rápido, mas você fazer muitos combos aí no jogo pra você poder aumentar ainda mais a tua chance de poder ganhar um PVP monstro e esse estilo de luta com certeza vai te ajudar bastante. E tudo começa por aqui em Skypiea, tá? No primeiro mundo, aqui na Ilha das Nuvens, você vai comprar o teu estilo de luta, aqui na parte de trás vai ter uma montanhazinha aqui e aí você vai poder ter acesso ao teu estilo de luta. Então desde o primeiro mundo você já pode ter acesso a ele, você já pode masterizar, deixando ele aí no level máximo. Aqui ó, na parte de trás dessa montanha, você conversando com esse NPC, ele vai vender o estilo de luta aí por 500 mil, tá? Como eu já tenho aqui, ele já aqui na parte de baixo, você pode ver que eu já comprei, vai aparecer que é a opção, né mano? Vamos supor aqui, se eu tivesse comprado o estilo de luta lá e aí eu troquei e eu quero pegar de volta aqui o estilo de luta elétrico, eu posso vir aqui nele de novo e ele pode me entregar de graça, como eu já comprei por 500 mil, né? Eu posso pegar ele de volta, beleza? Então você tem que comprar o estilo de luta primeiro aqui, o estilo de luta elétrico. E aí logo em seguida, meu fiote, você vai precisar ter acesso aí aos 400 de maestria. Então, se tu tá no primeiro mundo aí, uma dica muito importante é você o máximo possível usar esse estilo de luta aqui, né? Farmando, até você chegar no segundo mundo, você ter pelo menos aí uns 300 de maestria pra você poder ficar mais fácil, poder pegar aí o elétrico V2. Já aqui também no segundo mundo, pra você poder ter acesso ao estilo de luta elétrico, caso você não saiba, vou te levar lá também. Se você é novo aqui no segundo mundo, é só pegar essa ponte aqui, sentido a green, né? Que é a zona verde aqui, a green zone. Você vindo aqui, sentido o lugar onde você vai fazer raid, tá? Tem a ilha do vulcão. Vem aqui, sentido a ilha do vulcão, que é bem próximo do vulcão, no caso. E aí chegando aqui no vulcão, vai ter essa ruinha aqui, ó. Só seguir pro lado esquerdo. Aqui vai ter os três estilos de luta que você vai poder comprar, você vai poder colocar aí no seu personagem. E um deles vai ser esse aqui, ó, o Mad Scientist, que é o estilo de luta elétrico. Você consegue comprar esse estilo de luta aqui também, no segundo mundo, tá? Ou equipar ele, caso você tenha colocado lá, ou tenha comprado ele no primeiro mundo, conforme eu mostrei agora há pouco, beleza? Então é só conversar com ele, e aí você vai colocar ele no teu personagem. Eu tenho ele também desse meu personagem aqui, ele tá com 326, mas não é aqui que você vai pegar o estilo de luta V2, tá? O elétrico V2. É lá no terceiro mundo. Então vamos lá pro terceiro mundo agora, que eu vou te explicar direitinho como que você vai poder pegar aí o estilo elétrico V2. Já aqui no terceiro mundo, a opção pra você poder pegar aí o teu estilo de luta, fica aqui no castelo. Se tu não tem aí os portais, né? Tem que ir atrás do castelo, mas se tu tiver o portal, tu já pode ir direto. Já tá aqui, ó. O castelo fica aqui na parte de trás, você deve já saber. E aqui tá o personagem, né? O Mad Scientist, que aí você pode equipar aí o teu estilo de luta. A fim de pegar os 400 de maestria, tá, mano? Uma dica muito top aí pra você poder pegar os 400 de maestria no teu estilo de luta. E tu usar uma fruta que vai te ajudar bastante, né? A poder upar com mais facilidade. E uma fruta top que pode te ajudar muito nisso, é usar a Buda aí. Mesmo a Buda tem um tomado, os Neth que tomou aí. Ela continua sendo aí uma das melhores frutas pra farm. E pra poder farmar o estilo de luta elétrico, ela sim é a melhor de todas aqui no terceiro mundo. Pra você poder equipar ela e pegar os 400 de maestria no teu estilo de luta elétrico, beleza? Então vamos lá pra eu poder te mostrar aí como que você vai fazer essa missão. É aqui mesmo na Turtle, tá? Uma dica muito top pra você poder fazer essa missão. Você tem que ter pelo menos a raça Mink aí contigo. Ou uma fruta aí que vai te dar mobilidade muito rápido. Uma Light, uma Dó. É sempre bom você ter um desses itens aí. Ou a Mink. Então saindo aqui da mansão, Fiote. Você indo aqui pro lado direito, você vai ter uma ruinha aqui, ok? Você vai ter acesso à tua missão. Podemos dizer assim, a principal missão em busca do elétrico V2, tá? Vindo pra cá, ó. Pegando essa ruinha aqui, lado esquerdo. Beleza. Vai ter aqui esses Gorgumelo. Pode passar aqui embaixo aqui, ó. Dessa muralha. E vindo aqui, ó. Vai ter esse lugar que tá derrambado aqui. Esse lugar dessas muralhas, né? E vai ter esse NPC aqui, tá? É esse NPC que você vai conversar com ele, o Previews Hero. Conversando com esse NPC aqui, amigos. Ele vai te dar uma missão pra você poder voltar lá à mansão em torno de 30 segundos, tá? Então imagina, você vai conversar com esse personagem e aí você vai fazer o percurso de volta, tá? Sentido mansão. Se você não sabe qual é o percurso, só seguir o que eu tô fazendo aqui agora, ó. Você vai correndo e vai em sentido a mansão. A mansão, ó, usando aqui o T da Mink, você consegue até ir mais rápido. Tem a muralha da mansão aqui, ó. Você pode até pular por cima dela e tal. E aí, meu parceiro, chegando aqui mesmo já na mansão, bem na parte da frente, ele vai aparecer aqui uma mensagem em cima dizendo que você cumpriu essa missão. Eu cumpri essa missão numa live. Vou te mostrar agora como é que foi feito pra você poder ter uma ideia de como que é. Então tá aqui, ó, em uma das nossas lives aqui que eu fiz no YouTube ou na Trovo. Eu vim falar com o NPC e aí ele falou aqui pra mim pra eu poder cumprir essa missão. Eu teria que voltar lá a missão, né, em pelo menos 30 segundos na correria pra poder pegar aí o início. Podemos ir assim, liberar o acesso a poder pegar o elétrico V2, beleza? Tá aqui a mensagem, ó. Os 30 segundos, tal. A mansão em 30 segundos. É só dar o OK. E aí quando você der o OK, meu parceiro, a contagem já vai tá dando, ó. E aí é só correr, observe que lá na parte de cima, lá, ó, aparece lá a contagem, ó. Os 30 segundos já tá contando. E aí você usando aí, pelo menos a tua raça Mink, já fica muito mais fácil de você poder ter acesso. Os 20 segundos já tá lá na parte de cima, lá. Usando a parte aqui da muralha aqui, ó, é muito mais rápida, eu acho, pra você poder ter acesso. Ou seja, pela frente mesmo. Ó, quando você chega já na parte da entrada da muralha, já aparece a missão ali, ó. Que você cumpriu a sua missão. É muito tranquilo, eu gastei, acho que, em torno de 15 segundos, 20 segundos no máximo. E foi tranquilo pra poder pegar essa missão. Depois que você chegou aqui na mansão, que você cumpriu, no caso, essa primeira missão aí, de poder chegar nela em menos de 30 segundos. Aí você vai voltar de novo aquele personagem lá que a gente pegou a missão. E aí você vai comprar o teu estilo de luta, tá, mano? E aí tem que ter 3 milhões de dinheiro e 5 mil de fragmentos, tá, amigos? É só de falar de volta aí com o personagem que você tinha pegado a missão. E aí ele vai falar, você quer comprar aí o teu estilo de luta com 3 milhões de dinheiro e 5 mil de fragmentos, sim. E aí o estilo de luta, ele tem 3 ataques especiais, ó, pode observar aí. São 3 ataques que você vai liberar depois que você compra. Se você tiver o dinheiro e tiver os fragmentos, é só pagar. E aí, meu boneco, já fica na parte de baixo aqui, ó, o item colocado. Automaticamente já entra. E aí toda vez que você quiser colocar esse estilo de luta, o elétrico, você tem que ir lá no mesmo personagem, tá, pra você poder colocar. Vou te mostrar aqui como é que tá os ataques. Eu já liberei todos os 3 ataques, no caso aí, que o estilo de luta ele nos dá. Tá, vamos lá no NPC novamente. E aí lembrando, caso você não saiba, toda vez que você compra o estilo de luta, você consegue pegar ele de volta de graça. Porque afinal de contas você já pagou por ele, né. Então pra você poder pegar ele de novo, você não paga nada. Tá aqui, esse estilo de luta é muito top, mano. Fica com as garras aqui do gato, é muito forte. Sem sobrar de dúvida, se não for o primeiro, é o segundo estilo de luta mais forte aqui do jogo, tá. É um dos estilos mais top que tem no jogo. Tanto pra farmar, como pra fazer um PVP, tá muito da hora, meu amigo. Vou te mostrar aqui um dos ataques dele. O primeiro ataque dele aqui é o Z. Observa como é que tá muito top o ataque, ó. Mano, dá 2148 de dano o primeiro ataque. O segundo é o X, que também é muito forte. Sem falar que joga o personagem pra frente. E o terceiro, que é o C, que eu acho muito um dos melhores. Olha como é muito forte, mano. Deu 3000 de dano. E observa que esse C aqui é uma mira automática. Observa, o personagem tá aqui. Eu vou deixar a mira parada aqui, ó. Observa que ele já vai atacar automaticamente lá. Espera só eu carregar aqui o C. Observa, ó. Ele já tirou o dano do personagem. Eu nem precisei mirar automaticamente nele. Isso aqui no PVP é bom porque, mesmo se o teu personagem estiver correndo, se você clicar no C bem próximo dele, ele vai tomar dano, não importa o que aconteça. Então, mano, e é muito forte. Você observa que, mesmo eu não acertando por completo, ou encher o ataque do C, eu clicando aqui, ó, na parte do lado, o ataque pegou quase 3100 de dano. Tira muito do personagem. Então, pense num combo muito bom que você pode ter com esse estilo de luta aqui. Vamos lá, então, pra mansão, pra eu poder te mostrar aqui os itens e também as frutas, que esse estilo de luta aqui, ele comba muito fácil pra você tirar um PVP, tá? E aí, vai depender muito do teu treinamento. Tem que treinar muito aí pra você poder, né, no caso, ficar bom aí. Mas, mano, muito top. Ele é muito fácil também de você poder aprender a combar. Uma das melhores frutas pra esse estilo de luta aqui, apesar dessa fruta ser muito difícil, né, de você poder aprender, mas, tipo, se ela é difícil é porque ela é muito boa. As mais fáceis, pode ter certeza que elas não... não é as melhores. É a nossa Dark, tá, mano? Eu não sei nem se eu tenho Dark aqui. Eu tenho três, por sinal. A Dark é uma das melhores frutas pra você poder combar aí com o teu estilo de luta elétrico, tá? Tem a fruta massa também que você pode usar bastante. A Dog. E eu acho que quando a Dog vier a despertada, mano, vai ser muito melhor ainda do que a Dark pra você poder fazer combi PVP com o estilo de luta elétrico. O item que você pode usar pra você poder, né, acrescentar aí junto com a fruta é o ácido rifle ou rifle aço. Esse aqui você pega fazendo missão lá no Segundo Mundo. Na Factory, você consegue pegar, né, quando você faz vários factores lá, ela pode te dropar. A Factory é uma das missões que você completa ali próximo da cafeteria do Segundo Mundo, você deve saber. E aí você consegue pegar esse rifle ácido, né, que com certeza vai te ajudar bastante. A Soul Cane, que é uma das espadas que você pega lá no Primeiro Mundo, que é essa aqui, ó. Você pega lá na Ilha do Vulcão, fica escondida atrás de uma montanhazinha lá. também é um item que pode ajudar bastante a você poder combar com o estilo de luto elétrico. Se você pegar aqui um combo forte, ela ajuda muito. Outro item também que você pode substituir aí o ácido rifle, caso você não queira usar ele, também é a Kabucha, mano. A Kabucha é muito forte, dá pra você poder fazer um combo com ela também. Você pega no Segundo Mundo lá, na Ilha do Soco, você compra esse rifle. Também é bem tranquilo pra você poder pegar. A única diferença é você liberar os ataques dela, tá? A Lâmina da Meia Noite também é uma espada que pode ajudar muito pra você poder fazer um combo com o estilo de luto elétrico. Existe um combo muito forte que você consegue fazer com a Lâmina da Meia Noite. A Rengoku também é uma espada que pode te ajudar bastante. Existe um combo muito forte que você consegue fazer usando a espada Rengoku. E também a Ema, que é essa Yama aqui, no caso, que você também consegue pegar aqui no Terceiro Mundo, que é uma das espadas também muito fortes pra você poder fazer o combo aí com esse estilo de luto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, já manda uma mensagem na parte de baixo nos comentários. Se você gostou, já deixa o teu like, já manda pra um amiguinho teu aí também que com certeza deve ter dúvida de como pegar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Acredite nos seus sonhos, nunca desista. E um abraço do mendigo.